Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo recebeu o prêmio Top Mega Brasil na categoria Comunicadores do Serviço Público. Entre os motivos está a maneira como tem informado a população nessa época de pandemia. O governo de São Paulo se destacou com esse prêmio, informando a população de forma correta, com transparência, qualidade na informação, com coletivas diárias, com lives, com releases, com transmissões online. De certa forma, esse prêmio vem para consagrar o trabalho de toda uma equipe que foi feito para informar a população.